Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a matemática na formação de pedagogos. É uma breve aula em que eu provoco vocês a refletirem sobre dois questionamentos. Quem que ensina matemática para crianças? E como aprende matemática aquele que ensina matemática para as crianças? Para pensarmos sobre quem ensina, é importante considerarmos a organização da educação básica. Falamos, ao falarmos das crianças, nós falamos do contexto formativo da educação infantil e dos anos iniciais no ensino fundamental. Um período que nós consideramos peculiar, cheio de especificidades, pois tratamos da infância e que ao mesmo tempo tem características diferenciadas quando se trata do ensino, das áreas específicas do conhecimento, como é a matemática. Pensando então nessa organização e entendendo que a matemática é ensinada para crianças da educação infantil e dos anos iniciais, nós precisamos entender quem podem ser seus educadores, né? Quem são os educadores matemáticos da infância. Então, nós temos que considerar a lei de diretrizes e bases da educação que nos diz que o professor da educação infantil ou dos anos iniciais e dos anos iniciais pode ser um professor formado em nível médio, que no caso seria na modalidade normal, magistério ou hoje chamado de curso de formação de docentes, e também em nível superior, que é o nosso caso, a licenciatura em pedagogia. Então, quando eu proponho essas reflexões sobre quem ensina e como aprende aquele que ensina matemática para as crianças, eu vou estar tratando de pesquisas e discussões sobre a formação do pedagogo. Sabemos da importância da formação em nível médio, mas deixo claro que aqui são pesquisas, são reflexões para esse profissional polivalente, chamado de polivalente ou generalista por alguns, tá? O pedagogo, lembrem-se sempre, de acordo com as suas diretrizes, ele precisa oportunizar para as crianças contato com as diferentes áreas do conhecimento, de uma forma contextualizada, de uma forma interdisciplinar, tá? Então, quando a gente pensa no papel e na responsabilidade do pedagogo em aproximar as crianças do universo da matemática, dos conceitos, dos conteúdos, a gente diz que esse pedagogo precisa aprender, precisa aprender matemática e precisa aprender a ensinar matemática. Quando falamos de aprendizagem, nós falamos muito mais do que apenas o seu curso de formação inicial. Ao longo da nossa vida, nós tivemos contato com a matemática, então nós carregamos lembranças boas ou ruins em relação a essa área do conhecimento. E isso faz parte dos nossos saberes, da constituição dos nossos saberes. Então, além da nossa formação inicial, da nossa formação acadêmica, nós carregamos crenças, valores sobre a área de matemática. É importante dizer, no entanto, que vocês estão cursando pedagogia e que a formação inicial, eu comento, é um marco para o contato de vocês com a aprendizagem da matemática. Por quê? Porque nesse momento vocês vão ter o contato, a aproximação com o pensar próprio da educação matemática. Os seus fundamentos, as orientações curriculares, as orientações, os embasamentos para o trabalho com as crianças. Mas é importante, ainda é importante considerarmos que, além dessa aprendizagem sobre a matemática, nós também precisamos ressignificar muitas histórias de vida, muitas histórias que temos com a matemática. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por alguma lembrança chamada traumática ou dolorosa. Então, por entendermos a responsabilidade que temos ao ensinar as crianças, a formação inicial também se caracteriza como um espaço de ressignificação, de construção, de revisão das formas de conceber o ensino da matemática. Então, o que se aprende ou o que se fala sobre a matemática no curso de pedagogia? É um momento, sim, de aprender sobre ela e sobre seu ensino. Existem muitas pesquisas em educação que se dedicam a estudar sobre a matemática na formação de pedagogos. E isso se justifica pela forma como a educação das crianças tem sido conduzida. Então, em muitas pesquisas, vocês vão encontrar críticas sobre as formas equivocadas de ensinar matemática, sobre o tratamento precoce de determinados conteúdos ou conceitos, ou seja, que não respeitam as etapas de desenvolvimento das crianças. Um ensino enfocado ou baseado numa perspectiva tradicional, em que há pouca manipulação, há poucas situações concretas e muitas abstrações. E uma ideia de que a matemática tem que ser sempre reproduzida, decorada. Então, essas críticas incidem nas discussões sobre a nossa formação enquanto pedagogos. E aí a gente se questiona, mas quando? E quando que nós temos oportunidade de aprender matemática no curso de pedagogia? Então, nós precisamos entender que existem muitas formas de aprendizagem. No nosso curso, os estágios, as atividades extracurriculares, as atividades extensionistas, todas as atividades que nos colocam em contato com a prática de ensino, com a prática educativa na educação infantil e nos anos iniciais, nos possibilitam aprender sobre a matemática e aprender a ensiná-la. Todavia, em nosso curso, a referência é a nossa disciplina, a disciplina de teoria e metodologia do ensino da matemática. Então, estudos feitos no Brasil inteiro ou no próprio contexto paranaense mostram que os cursos de pedagogia ao menos apresentam uma disciplina desta natureza, que trata da prática de ensino da matemática. Nessa disciplina, nós temos contato com conteúdos de matemática, sim, mas também trabalhamos com as concepções de matemática, nós trabalhamos com as questões dos encaminhamentos metodológicos, né? A disciplina é muito importante para a nossa formação, mas não esqueçam que nós precisamos falar sempre do desenvolvimento da criança. Então, nós buscamos também fundamentos e orientações em outras disciplinas que constituem a nossa matriz curricular, como as que trabalham e tratam do desenvolvimento e aprendizagem infantil, certo? Então, é importante nós considerarmos que a nossa aprendizagem na formação inicial, ela é uma base nos tornar conscientes de que precisamos sempre aprender sobre matemática. Então, durante esse momento formativo, que eu chamo de um momento formativo inicial, é importante vocês conhecerem os conteúdos específicos. Muitas vezes, vocês chegam no curso de pedagogia e os formadores, ou mesmo por uma característica cultural, há um entendimento de que já aprendeu matemática, porque vocês tiveram matemática como componente curricular, como disciplina na educação básica. Mas a verdade é que, a partir da formação inicial, precisamos relembrar, resgatar, não só o uso dos conteúdos, mas o conceito, o contexto de desenvolvimento deles, de uso. É importante focar nos conteúdos em que a criança aprende. Então, na educação infantil, não há uma disciplina, mas há a possibilidade de explorar matemática. Então, eu preciso aprender que conceitos são explorados. Nos anos iniciais, já existe uma disciplina, um componente curricular. Então, há uma organização curricular com conteúdos prévios. Então, eu preciso não só relembrar deles, mas também entender como que a criança constrói, ou se apropria desses conhecimentos. Desde a formação inicial, é importante que vocês desmistifiquem as ideias sobre a matemática. Se eu perguntasse para cada um de vocês que lembranças vocês têm, ou como vocês concebem as aulas de matemática, muitos irão resgatar memórias em que conceituar matemática como bicho-papão, como algo ruim, como algo desnecessário. E precisamos desmistificar e ressignificar esse ensino, entendendo que ela é parte do desenvolvimento humano. E que para a criança, não é necessário ficar pensando sempre na hora de aprender matemática. É possível aprender matemática relacionado às suas ações diárias, como brincar, nas suas interações, e também de forma articulada às outras disciplinas. Além disso, é importante durante essa formação sobre o ensino da matemática, entender que a relação entre professor e aluno não deve ser uma relação vertical, uma relação de opressão, de autoritarismo. O professor precisa ser um mediador, ou seja, contribuir com os interesses das crianças, ter disponibilidade para ouvi-las, para considerar suas vivências, e principalmente para que elas demonstrem ou apresentem como construíram determinadas ideias. Na matemática, principalmente nos anos iniciais, nós observamos que muitos professores esperam que as crianças reproduzam a sua forma de pensar, que as crianças reproduzam modelos, regras matemáticas. Mas lembrem que cada criança aprende de uma forma e manifesta de uma forma a sua compreensão, a solução de um determinado problema ou de uma determinada situação matemática. As aulas de matemática, nesse sentido, precisam sempre estimular a descoberta, a busca, as investigações, ou seja, situações em que as crianças são convidadas a pensar, a dialogar, a apresentar os seus interesses. Então, é muito importante também, falando de crianças, até cito o professor Sérgio Lorenzato, que vocês se atentem para as necessidades emocionais delas. Existem pesquisas que mostram que os alunos criam barreiras em relação à matemática, e isso está vinculado à forma com que o professor ensina, à forma com que o professor se relaciona com os seus estudantes. Então, uma criança, ou os nossos estudantes em geral, eles precisam de atenção, de carinho, de relações afetuosas, de relações em que eles se sintam capazes, né? E que as suas potencialidades sejam elogiadas, né? Sejam consideradas pelo professor. Lembrem sempre disso, que a matemática, como muitas pessoas falam, uma área, uma exatidão, né? Como eu posso dizer, uma área que não faz parte das ciências humanas, né? Mas ela é uma área que é ensinada, né? Ela é uma que depende do contato, das relações humanas. E lembrem sempre que as aprendizagens obtidas ou iniciadas na formação inicial precisam contribuir para esse olhar. Não é apenas sobre ensinar conteúdos. É sobre ensinar os nossos alunos que a matemática está no cotidiano deles, que é uma forma de pensar, que é uma forma de interpretar o mundo. E ainda, nesses momentos formativos, lembrem sempre que o nosso maior exercício enquanto educador é refletir sobre nossa prática e nos mantermos atualizados. Sempre buscando melhorar as nossas ações em benefício da aprendizagem dos nossos estudantes. E para finalizar esse momento de reflexão inicial, de professora para professores que vocês já estão sendo, estão se formando, eu gostaria de dizer que quando ensinamos matemática para as crianças, muitas vezes nós recebemos críticas por não termos uma formação específica na área. Mas é importante que essas críticas nos movimentem, nos mobilizem a buscar melhorar nas práticas educativas, nas nossas ações. E se eu pudesse dar uma dica para vocês, a primeira seria vocês pensarem a concepção de matemática que vocês tenham, para vocês reconstruírem essa visão. E principalmente, a segunda dica seria dialogar com os especialistas, com os professores de matemática. Esse diálogo, essa relação do pedagogo com os professores das áreas específicas, favorecem muito a aprendizagem das nossas crianças. Certo? Então, eu desejo bons estudos para vocês, terão muitas outras indicações de textos, documentários, que os ajudarão na aprendizagem da matemática. E que nesse contexto formativo inicial, espera-se que eles contribuam para vocês reconstruírem essa visão, como eu falei diversas vezes, e também se sintam mais seguros para ensinar matemática às crianças. Bons estudos a todos! Legenda Adriana Zanotto